Bom dia povo de Deus, hoje é dia de Corpus Christi, estamos aqui na paróquia Sagrada do Coração de Jesus para iniciar a preparação do tapete. O povo já tomou café e agora vamos acompanhá-los na preparação. Cada dia está sendo muito... Pelo que? Música, gente, que lindo. Eu agradeço de poder escutar, está sendo muito forte. Música, gente... E aí moçada, o que vai ser aí? Vai ser a Eucaristia? Olha aí, todo mundo vai trabalhar. O que vai ser aí? A Cris, não é parado. Ah, o fogo? É do Espírito Santo. Vamos lá, tchau tchau. Comunidade São Pedro e São Paulo. Não, mas eu tiro foto também. Cadê o povo? Aí, já saiu. Aí... Vocês vão fazer o São Pedro e São Paulo? Sim. Qual que tem barba? Os dois. Ah, um está com a espada e o outro está com a chave, né? Um é branco e o outro é marrom. Aí... Um é branco e o outro é marrom. Ah, é? O que vai ser aqui? Domestika. Domestika. Hã? Domestika. Ah, Domestika. O que que é o símbolo? São... Ah, a Eucaristia? Recebendo a Eucaristia. Aí... Ah, tá aí. Bom trabalho. Aqui é a Santa Helena? Santa Helena. Olha aí, olha quem vai ajudar. Acho que ele está na frente aí. Viu? Viu? Vão falar que vai fazer quem mês? Oi, seu interesse. Tá vendo? Então, hoje é dia de Corpus Christi, né? A gente era de manhã aí, vendo o pessoal iniciando o trabalho. A gente foi lá, voltou um pouco para a Casa Procal, né? Estudar um pouco, aprofundar a liturgia de hoje. E agora a gente está voltando aí para ver o trabalho do pessoal aí, que está aí fazendo os tapetes aí para festejar a sonoridade de corpo de Cristo, né? O corpo e o sangue de Cristo, este grande mistério da nossa fé. Então, o Deus que se faz alimento, que vem fazer morada, caminhar conosco, né? Então, que a gente possa celebrar esse dia, né? Como um dia de oração, um dia de adoração à Sagrada Eucaristia. Que a gente possa valorizar esse grande tesouro da nossa fé. Então, vamos lá ver o trabalho pessoal. Está bonito. Botaram umas rosas bonitas aí, né? Acabemos de ver ali os dois corações que o apostolado da oração está preparando. Agora vamos ver lá onde as comunidades, as pastorais também, estão fazendo aí os desenhos, né? Aqui, junto com o pessoal do Cris, né? É. O pessoal do Cris, né? Os jovens. Olá, padre. Oi. Bom dia. Está saindo a Nossa Senhora Aparecida, aí? É. Não está, não é? É. Tchau, tchau. Batismo. Aqui já ficou bonito. Desenho das crianças da catequese, padre. Aí ficou chique. Oi, padre. Oi. O que vocês fizeram aí? Como é que está o São Pedro e São Paulo, né? Um saiu com a barba branca, outro com a barba preta. Ficou bonita. Ficou bonita. Santelena. Ficou. Ficou chique. Aqui, as mães que oram pelos filhos. E aí, pobre Deus. Vamos lá, então. Um, dois, três e... Aí. Tá saindo a Santa Bárbara? É bem branca, né? Oi, padre. Oi. Bom dia. Bom dia. O que vocês estão fazendo aí? É foto e vídeo. O que você quer? Depende. Se quiser foto, já sai a foto já. É uma vela? É uma vela. É uma vela. Esse aqui é o tapete da liturgia. Ah, esse aqui é o da liturgia. Esse aqui é o da liturgia. Oi, padre. Oi. Ficou chique aí o negócio. Tá ficando, né? Usou até umas florzinhas. É? Ficou bem branquinho. Ô cachorro. Não, não, cachorro. Vai pra lá. Bom dia, padre Paula. Bença. Bom dia, Elza. Agora, bença. Deus abençoe. Tá saindo a Santa Teresinha, é? Vai, material, é. Ai, moçada. Quer um pãozinho? Dá um aí. Aqui é a pastoral familiar. Bom dia, padre. Bom dia. Deus abençoe. Dá pra ir agitando. Ó. Dá pra jogar um laranja por cima desse coração. Aí vai dar um taquinho também. Dá um. É. Ele tá meio mordo não. Só... Ah, o pequeno mesmo. É. É a catarininha. Vai com a catarininha aqui. É. É. Está saindo São Sebastião? Sim, agora vai Olha o padre e o padre Bom dia Deus abençoe Está triste, padre? Está quietinho? Olha o padre deu sorriso agora, olha Estou olhando o trabalho desses artistas aí Fiz o padre da risada Está ficando bonito Está saindo São José aí? Olha o padre Olha como está a voz Está indo Está indo Olha para o padre Olha para o padre Como está os desenhos? Já fizeram algum ou não? Já Vamos lá Vamos lá Então vamos para agradecer a mãe rainha Necadinho Vendinho Que Deus abençoe Quem não anda Aqui são os anjos O Homem da Aparecida Qual que é o desenho aqui? Aqui é uma asa do anjo de resgate Do anjo da noite O dos Anjos da Noite. Oi, bom dia. O que está saindo aí? Está saindo o desenho da música. Aqui é da música. O que é? Vou pegar o meu filho. O que é? O que é? O que é? Um abraço. O que é? O que é? Aqui é o símbolo, o brasão Felipe Trabalhando também Coloca aqui Pedro Oi pai, tudo bem? Tudo, qual que é aqui? Aqui é o sagrado É que é tudo novinho São Pedro É Então temos aí uma passada no trabalho do pessoal É muito bonito A comunidade se reunindo Todo mundo se doando Trabalhando para fazer algo bonito juntos A beleza de trabalhar juntas É isso, é a comunhão, é a unidade Fortalecer a comunidade Através de um gesto simbólico Para louvar esse dia da Sagrada Eucaristia É um dia dedicado a esse grande mistério da nossa fé É Jesus que te faz alimento Do seu corpo E do seu sangue É um Deus que nos ama Que quer fazer morada de nós Que nos chama a comunhão A audidade O amor A capacidade de se doar um pelo outro Então que esse gesto Pode se traduzir a cada dia Na vida da comunidade Nesta união No serviço Não tem direito Não tem um jeito Devemos As vezes Nesta união É uma compra E um É É Ú Ú É É É Tchau, tchau.